Vamos para cima, yeah, eu só quero mais Quero ir mais alto, tristeza pra trás I wanna go far away, I wanna do this every day To the reason that I see it and pray, yeah, yeah O Senhor é fiel, 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 fiel O tempo de Deus não falha não Ele vive no meu coração